Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte circense e hoje eu trouxe uma gambiarra para vocês, mentira, é uma forma que o professor achou de adaptar a nossa corda bamba para ficar mais legal, mais divertido. Eu tinha esses três tijolos aqui em casa, usei eles. Se vocês não tiverem, não tem problema, já já eu vou mostrar uma outra forma para vocês fazerem. Com o tijolo, o que a gente vai fazer? O nosso tijolo tem esse vãozinho aqui, e a gente vai encaixar o nosso cabo bem nele. Então, a gente vai precisar de três para um cabo de vassoura. Se vocês tiverem dois cabos de vassoura, então vão ser seis tijolos. Tudo bem? Então, mais uma vez, se não tiver o tijolo, o bloco, não tem problema, que eu vou, nesse mesmo vídeo, eu vou ensinar vocês de uma outra forma que vocês vão conseguir fazer e ter praticamente o mesmo resultado que com o tijolo. Vamos lá? Então, vamos lembrar algumas regras básicas, que nunca é demais relembrar as técnicas. Eu não posso andar de lado para a minha corda bamba. Tenho que ficar sempre de frente. Posso flexionar um pouco o meu joelho ou ficar com ele estendido. Aí vai dar para que vocês se adaptarem melhor. Então, a gente vai subir. Coloca um pé primeiro, depois coloca o outro. Quando achar que está equilibrado, aí continua. Está vendo? Os braços, ele acompanha o corpo. Eu tenho que ter esse gingado, senão eu caio fácil. E volto. De novo, vamos de novo. Lembrando que eu vou subir, olhar um ponto fixo, tá? Igual no meu caso, às vezes eu perco mais aquele porque eu fico olhando para vocês, para tentar, para você, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, subi de frente, vou respirar e vou fazer o meu movimento. Fácil! Ah, professor, um cabo é muito curto. Não tem problema. Põe mais um, só que você vai precisar de mais três blocos. Tudo bem? Agora a gente vai de frente e volta de costas. Depois eu vou ensinar uma outra forma, substituindo os blocos. Tudo bem? Então, subiu, concentra e vai. Chegou aqui, a gente vai voltar. Equilíbrio. Desceu. Agora, professor, não tenho tijolo, não vou fazer. Vai sim. A gente vai passar um pouquinho desses tijolos. Vou precisar de três pares de chinelo. Três pares de chinelo. O que eu vou fazer? Vou posicionar um chinelo. E vou colocar meu cabo de vassoura por dentro deles, ó. Então, vai ficar assim. E eu vou subir. É praticamente a mesma coisa que ali, só que aqui fica um pouquinho mais baixo, ó. Mas dá o mesmo resultado. E volto de costas. De novo, mais uma vez. Voltei. Aê! Pessoal, então é isso. Não tenho tijolo, bloco, faço com chinelo. Tá? Chinelo que todo mundo tem. Pode ser até o tênis também dar certo. Tá? Pessoal, mais uma vez. Quero agradecer todos os vídeos que vocês estão mandando pra gente. Quero pedir que continuem fazendo, que continuem mandando. E quero pedir também que vocês mandem sugestão. Por exemplo, ó, professor, eu gostei de uma aula que eu vi que era de malabares. O professor vai pesquisar o malabares. Ah, professor, eu vi um vídeo que o rapaz fazia equilibrismo com uma caneca. Fala, dá a sugestão de vocês que dentro das nossas possibilidades o professor tenta trazer alguma coisa pra vocês. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!